Galera, vocês pediram pra me trazer aqui hoje no racha contra o João Caetano, mano. O João Caetano, que nem não sabe, comprou um R8 aí, tem uns 10, deve ter uns 3 meses mais ou menos. Então vocês pediram pra me trazer McLaren do Renato Garcia contra Audi R8 do João Caetano, mano. Então estamos aqui pra fazer esse racha pra vocês, né, tanto com o carro original e Tunaro, tá? Estão os dois carros original, lembrando que o carro do João Caetano é tração traseira, Audi R8, e o carro do Renato é tração nas... Caramba, buguei. O carro do João Caetano é tração nas 4 e o carro do Renato Garcia é tração traseira. Então vamos ver qual desses dois carros vai ganhar esse racha aqui, tanto original quanto Tunaro, beleza? E lembrando, mano, esse carro aqui não é o mesmo do João Caetano, esse aqui é um pouco mais antigo, mano. É pouca coisa, se eu não me engano, esse aqui é 2018 e o do João Caetano, se eu não me engano, 2021, 2022, não lembro o ano do do João Caetano. Então o que muda, mano, eu pesquisei lá, eu pesquisei entre os carros aqui, tanto 2018 pro 2021, pro 2020, muda só a questão de carroceria, mano. Aqui no caso, aqui os designs aqui na frente e tal, não sei o que, aqui nas grades traseiras aqui também muda alguma coisinha. Mas o motor, como eu estava pesquisando, é a mesma coisa. Eles têm 610 cavalos, tá, mano? Então 610 cavalos contra 720 cavalos. Só que um tração nas 4 e outro tração na traseira. E lembrando, ah, nós já fizemos o racha do Renato contra o carro do Tiago Reis, o Audi R8 do Tiago Reis. Mas, mano, o carro do Tiago Reis aqui do jogo, ele é o mais antigo, tá? Então ele é um pouco, ele é mais, ele tem menos HP do que esse aqui, que é o V10 aqui, mano. E se eu não me engano, vai ser o que o João Caetano comprou, vai ser o último ano que vai ser fabricado. Não vai fabricar mais R8, V10. Eu acho que é isso. Deixa um comentário aqui pra mim, né? Se você que sabe aí, tá ligado nas coisas, deixa um comentário pra mim saber. Então vamos lá, sem mais enrolações. Vamos ver qual dos dois carros vai ganhar esse racha aqui. E deixa nos comentários qual que você teria. O Audi R8 do João Caetano ou a McLaren 720S do Renato Garcia. Mano, eu teria a McLaren, né, velho? Porque a McLaren, se você querendo ou não, é um pouco mais cara do que o carro do João Caetano e tudo mais. Aí você já viu, né? McLaren é McLaren, meu brother. Vamos lá, então. Vamos testar aqui agora os carros aqui e vamos ver qual que vai ser arrancado os dois. Lembrando, o João Caetano tração nas quatro e o Renato Garcia tração na traseira. Vamos ver como é que vai se sair os dois aqui. No três. Um, dois, três. É, o Audi vai sair na frente, né? Mas, mano... Caraca, velho. Olha essa McLaren, mano. Meu amigo. E olha que é o Audi R8 dos novos, hein, mano? É dos novos. É dos novos. Aí, vazado. Passou voada ali. Agora vamos lá no aeroporto abandonado e vamos ver como é que vai ser isso aí, mano. Porque, né, parece que a McLaren... Nossa Senhora. Estamos aqui no aeroporto abandonado. Tem uns caras batendo racha aqui, olha lá. Uma Ferrari e uma McLaren ali também. Vamos lá, então, ver como é que vai ser. Galera, e deixa nos comentários qual os próximos rachos que você quer ver e com quem que vocês querem contra aqui. Eu peguei a sugestão de vocês aí nos comentários, tá? E lembrando, galera, tem que ser um carro mais forte, né? Porque igual eu vi o pessoal pedindo pra mim fazer contra o Camaro do Coronado. Mano, não vai dar onda pro Camaro, velho. A McLaren é muito forte, mano. Olha esse cara buzinando, meu Deus do céu. Um, dois, três. O R8 sai na frente, né? Ó, mas pouca coisa. A McLaren já buçou aí no vaco aqui do R8 pra ver. Não vai, mano. Então, tipo assim, tem que ser uns rachos com os carros mais fortes, mano. Porque se você colocar, né, esses carros com o HP mais baixo, mano, não vai dar, velho. É, mano. Pelo menos o original aqui deu McLaren, tá? McLaren tá indo embora ali, ó. Ó. Agora que o João Caetano pulou, mano. É, meus irmãos. Deu McLaren com o motor original, tá? Não deu pro R8 mais novo, não. Vamos lá agora. Eu vou tunar o carro do R8, né? E vamos ver como é que vai ser com o carro do Renato original. Pura na garage, tunei o carro do João Caetano. Coloquei tudo que dá no carro dele, beleza? Só não coloquei biturbo, tá? Então tá tudo que dá. O V10, ele tá aspirado, não tá biturbo, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso aqui. Dependendo do racha, a gente vai lá e coloca biturbo. No três. Um. Dois. Três. É, mano. Agora. Mas será que a McLaren busca, mano? Agora saiu na frente o João Caetano aí com o Audi R8, né, mano? A McLaren, olha, mano. Cara, eu não sei se vai buscar a McLaren, não. Vamos fazer lá naquele aeroporto abandonado, que lá a reta é um pouco maior. E vamos ver se a McLaren vai conseguir buscar essa Audi aí. Estamos aqui no aeroporto abandonado, lembrando que o carro do Renato está original e o carro do João Caetano está tunado, tudo que dá menos biturbo, tá? Vamos ver como é que vai ser esse racha aqui. No três. Um. Dois. Três. É, o Audi vai sair na frente, né? Vamos ver se a McLaren vai conseguir buscar, mano. Ó. Eita. É, mano. Acho que não vai dar, não. É, mano. Tunadinho ali o carro do João Caetano. Ficou cabulosinho, hein, velho? Você está doido. Vamos ver agora o seguinte. Vou colocar pneu de arrancada na McLaren do Renato. E vamos ver se ela vai conseguir andar junto com o carro do João Caetano. Agora eu quero ver. Tunado o carro do João Caetano, tudo que dá. Só que ele está aspirado. E o carro do Renato Garcia está com o motor original, só que com o pneu de arrancada. Agora a gente vai ver se o carro do João Caetano vai conseguir andar junto com a McLaren. Vamos ver se a McLaren vai conseguir andar junto com a R8 também. No três. Um. Dois. Três. Ó. O McLaren saiu na frente. Ó o Audi. Ó o Audi. Ó o Audi. Mano. Mano. Mano do céu. Olha, olha. Caramba. Andou juntinho ali, hein, mano? Deu um rachinha legal. Vamos lá no aeroporto abandonado para ver como é que vai ficar. Estamos aqui no aeroporto abandonado. Mano, está uma bagunça aqui porque tem um monte de gente batendo racha aqui também. Olha lá. Olha para você ver. Nossa senhora. Olha lá. É muito. Tem o Skyline do Brian ali. Uma Lamborghini ali. Mano, tem muito carro aqui. Vamos lá, hein. No três. Vamos ver como é que vai ser esse racha aqui agora. Um. Dois. Três. O McLaren saiu um pouco na frente porque está com a linha de arrancada. Mas olha o Audi R8 vindo, mano. Caraca, mano. O Audi vai passar, velho. Mas o McLaren saiu bem, hein. Olha o Audi. Indo embora. Vou pegar vácuo não. Vou sair do vácuo para ver como é que a distância vai dar. É, mano. O Audi R8 vai indo, ó. Ó. Então, na arrancada, a McLaren sai na frente por causa do pneu de arrancada. Depois o Audi vem buscando. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou tunar tudo que dá na McLaren. Colocar pneu de corrida nela. Tirar o pneu de arrancada. E vamos ver como é que vai ser esse racha agora aí, mano. Agora o bagulho vai ficar doido. Porque a McLaren vai ficar fuda-fuda. Agora que está. McLaren turnado tudo que dá. R8 turnado tudo que dá. Aspirado. E vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Lembrando que o R8 ainda pode colocar biturbo, né. A gente pode colocar umas turbina a mais ainda ali. Mas vamos ver como é que vai ser o resultado aqui primeiro. No 3. Vamos lá. 1, 2, 3. O R8 vai sair na frente. Não tem jeito. Porque é 4x4, né, velho. Mas a McLaren. Olha a McLaren, mano. Olha isso, velho. Nossa senhora. McLaren foi lá na frente. Passou ali e foi chutado. Vamos lá no aeroporto. Ver como é que vai ser. Vai ser a diferença maior ainda do que foi aqui agora. Agora do aeroporto abandonado. Vamos ver como é que vai ser a distância que vai ficar a McLaren do R8, hein. No 3 aqui saindo. 1, 2, 3. É, mano. O R8 vai embora, mano. Olha. A McLaren busca muito rápido, velho. Muito rápido, velho. Olha. A distância. Nossa, mano. Eita miséria, ó. É, mano. Deu o McLaren. Agora que ele passou até o McLaren. O que é que ele vai fazer agora? Vamos lá na garagem e colocar biturbo no R8 e ver qual que vai ser o resultado agora. Agora o bagulho vai ficar estranho pro lado do R8 aí, mano. Quem vai colocar biturbo? Agora, vamos ver. É, galera. Aí que tá agora. R8 na tudo que dá e tá biturbo. Não tá aspirado mais. V10 biturbo. E McLaren V8 biturbo. Tudo que dá. Tração traseira. Quanta. Quanto. Eita. Quanta tração nas quatro. E aí? Qual que vai sair na frente? Quer dizer, sair na frente vai ser o R8. Mas qual... Eita miséria. Os caras saem vazados ali. Mas qual será que vai ganhar? Vamos lá, hein. No três. Vamos aqui ligar o launch com a dos dois. Um. Dois. Três. É, mano. Agora... Ah, o R8 indo embora, mano. Mas vamos ver. Mano. Não é possível. Não é possível que a maquinária vai conseguir buscar ainda, velho. Caraca, mano. Olha, 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 olha. Passou juntinho, velho. Caraca, mano. Mas vocês viram aí que, né? E aí? Deixa aí nos comentários aí, mano. O que vocês acharam desse racha aí que foi juntinho os dois ali? Mano, eu acho que passou... Volta o vídeo aí e me fala se passou juntinho os dois. Eu acho que passou lado a lado ali os dois, mano. Mas... E aí? O que vocês acharam do racha? Se eu colocar a pneu de arrancada aqui, a McLaren vai arrancar na frente e vai embora. Porque o R8 arrancou na frente. A McLaren conseguiu... Arrancou atrás e conseguiu buscar o R8 aí, beleza? Então, deixa nos comentários o que vocês acharam desse racha. Qual o próximo racha vocês querem ver aqui? Lembrando que esse racha foi sugestão de vocês dos comentários. Então, deixa aí. Contra um carro que seja mais forte, né? Igual foi o R8 aqui. Tiramos a dúvida, então, beleza? Deixe o like. Parabéns para o João Caetano pelo carro. Carro muito top, mano. Muito zica demais. O carro dele é mais bonito que esse ainda porque o design é mais novo, né? Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Obrigado pela presença, pela paciência. Deus abençoe. Você e sua família. Valeu, falou e até o próximo. Fui!